Olá, mostrando a cara de hoje, traz uma pessoa que ele é famoso, ele é conhecido, mas não é muito visto, porque ele é conhecido pelo trabalho, pelo grupo do qual ele faz parte. Falamos de Luiz Wagner Kiepp, que é diretor de relações institucionais do grupo Águia Branca e é também o presidente do Espírito Santo em Ação. Com vocês agora, Luiz Wagner Kiepp, que eu vou chamar de Wagner. Olá, Wagner, tudo bom? É um prazer. Bom estar com você. É um prazer. A gente estava conversando antes e eu falei com você, Edmil, eu falei assim, eu não sou um cara ilegal, eu acho que eu sou um cara legal. E o Wagner, é um cara legal? Olha, é difícil a gente estar se julgando, mas... Sua mulher e seus filhos, acho que você é muito legal, né? Não sei, não. Às vezes, acho que eu dedico muito a outras causas, né? Eu trabalho demais. Que falta tempo, mas a gente tem uma relação de família muito forte, é uma das coisas que eu mais curto realmente, meus maiores amigos são meus filhos, minha esposa. Que bom. Então, vou começar do jeito que eu queria ter começado e agora vamos fazer isso. Quem é Luiz Wagner Kiepp? Quando nasceu, aonde, como era a sua vida em família, sua infância e adolescência? Bem, eu sou o décimo, né? Décimo filho de uma família de dez. Você é o mais jovem? O mais jovem. Nasci... Seu pai trabalhava bem também, né? Nasci... Dez filhos. Nasci em Colatí. Não tinha TV? Ainda não. Não é por isso, tá? E a luz, o motor que ligava cedo, gerador de energia. Cedo, o motor de energia elétrica, não o outro. De energia elétrica. Então, nasci em Colatina e o meu pai era meia-avô, porque quando eu nasci, meu pai tinha 53 anos, minha mãe 46. Então, eu tive... Isso há tanto tempo, que hoje em dia diz que gravidez aos 40, aos 30 de risco. E você, acredito que há duas décadas atrás, quando nasceu, sua mãe já tinha 46 anos. 46 e o décimo filho de parto natural. Parto natural? É. Parabéns. Tinha que ser uma pessoa alegre, bem resolvida, sem dúvida. Mas... Então, é uma... Isso é uma história legal, porque o meu pai, e pela diferença, eu diria assim, aos 20 anos, era o meu melhor amigo. Era uma relação muito boa e queria saber com quem que eu estava namorando. Queria saber da minha vida. Você namorava muito, Wagner? Não, eu sempre fui fiel, sempre... Teve uma namorada. Uma por vez. Você que está em casa está acreditando nisso, né? Que ele fala e ri, né? Então, eu sempre fui dedicado. Você casou com quantos anos? Casei com 26 anos. Casou jovem? Após... Você não aprendeu com o seu pai? Não. Seu pai casou com quantos anos? Não, meu pai casou novo. Casou com 27 anos também. Então, quando eu nasci, eu tive essa oportunidade de ter essa relação muito boa com ele. Irmãos-tios e pais-avós. Exatamente. Dizem... Tem uma irmã que comentou recente comigo que minha mãe tinha vergonha de as pessoas saberem que ela estava grávida, porque acham que naquela idade ela já sentia vergonha de ter mais uma gravidez aos 46, quando eu tinha filhos já tendo filho, porque eu tenho sobrinhos mais velhos que eu, que são meus grandes... foram meus grandes amigos de juventude também, foram meus sobrinhos. Então, nascendo em Colatina, no interior? Numa propriedade agrícola? Na propriedade, ao lado da cidade. Ao lado da cidade. Seria o subúrbio de Colatina. Passou sua infância lá? Passei, fui criado até os 16 anos lá, foi quando eu saí para morar fora de casa. O que fazia seu pai nessa época, Wagner? Olha, a história do meu pai é interessante, porque ele é o primeiro... ao contrário, ele é o primeiro filho de uma família de 14. E ele... Ah, eu só de curiosidade, você tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Ainda bem, vamos lá. Senão a gente dá muito trabalho. Você ia estar com um time de futebol em casa. Agora criando o Neto já. Mas o... é interessante a história dele, que a gente começa a entender por que as pessoas, às vezes para desenvolver, tem que ser no estado de desconforto. O meu pai, quando ele saiu de casa, que ele... Após colocar, ajudar o pai dele a colocar todos os irmãos, entenda-se, colocar naquela época, o homem ganhava uma fazendinha e a mulher uma máquina de costura, porque ela ia casar com alguém que ia ganhar a fazenda. Na família italiana. E aí ele ia ter que fazer as roupas dos filhos, os sois... Isso, a família italiana, a orientação era essa, né? Lá em casa não foi diferente. E meu pai, quando ele colocou todos os irmãos que tinham que cuidar da vida dele também, que ele recebeu então a fazendinha dele, para ele começar a vida dele, ele percebeu que aos 41 anos... Imagina lá em 1940, quando a perspectiva de vida era 55, 60 anos. Então ele disse ao pai dele, eu não posso cumprir o ciclo de plantar café, porque isso passa muito rápido e eu tenho sete filhos para criar. Eu já tinha sete filhos naquela época. Então eu tenho que rajar uma outra forma de dar mais velocidade a isso. Então se me emprestam dinheiro, que eu vou tentar outros negócios para eu poder recuperar o tempo perdido... O seu irmão. O meu pai. O seu pai. Falando isso para o pai dele, o seu avô. Então o meu pai plantou café, fez o mesmo ciclo dos outros, mas também botou um comércio, botou transporte através de animais que ele levava mercadorias para o interior e trazia café. A partir daí ele começou a criar então uma empresa de logística e logo a seguir também ele já comprou um ônibus e foi fazer transporte de pessoas. Então se você voltar lá em 1943, meu pai tinha comércio, tinha uma empresa de transporte e estava criando uma empresa de... Pouco antes do pós-guerra. Pouco antes do pós-guerra. Mas em 1946 mesmo que ele compra o primeiro, que a história do entra do primeiro ônibus quando a gente começa a contar a história da empresa. Eu estou mostrando por quê. Se ele fosse cumprir aquele ciclo, ele não precisava disso. E ele não tinha criado um grupo empresarial. Mas o fato dele ter a pressão de ter que pagar o recurso em determinado tempo, ele não poderia viver na mesma folga que os outros, no mesmo conforto. Então a gente sempre diz que se o empreendedor que tem vontade, a primeira coisa que ele tem que abandonar é o conforto. Isso é a regra número um. Então você diria que uma pessoa que hoje tem um conflito, seja econômico, ou seja, isso é um bom momento que ele está vivendo um desafio para ele ser criativo, inovar e ter uma ideia? As ideias nascem das pressões? Eu diria que... Mas às vezes a pressão você mesmo pode criar para você. Mas não, eu quero isso aqui que é mais fácil, eu quero ficar em casa, eu não vou mudar da minha cidade, apesar de ter uma grande oportunidade. a empresa me ofereceu para deslocar para outro local, mas eu acho que... Para quê? Estou bem aqui, pensando em mim. Quer dizer, pensar em qualidade, tudo é jeito de ser. Você tem que respeitar as pessoas. Eu tenho o espírito de empreendedor e às vezes acho que todo mundo tem que ser igual. E às vezes a pessoa... E isso significa que você atropela os outros? Pode ser. Eu tenho um caso que eu lembro sempre como referência. Vizinho a nós tinha... Lá em Colatina. Em Colatina, na propriedade. Quando nós fomos criados na propriedade, meu pai tinha uma venda e um vizinho botou uma venda. Ele falou, ah, não dá para dois e fechou a dele. Esse outro vizinho faleceu recente, ele viveu 60 anos nessa venda, jogando baralho, tomando as pingas dele, brincando com todo mundo, feliz da vida. Essa reflexão eu faço. Quer dizer, felicidade não é você acumular patrimônio e nem se estressar. Não é só isso. Tudo é conceito. Esse fez uma opção de viver ali e morreu ali. E deve ter sido feliz. Um dos mais felizes que eu conheço. Brincava com todo mundo, jogava o baralhinho dele e vivia feliz. Então, eu respeito. Uns são os tarados pelo trabalho, por crescer. Então, cada um escolhe o seu estilo de vida e segue. Para quem quer escolher o empreendedorismo, você não pode viver em estado de conforto. Eu sempre aceitei os desafios que me colocaram, sempre fui sair. Nunca escolhi o conforto como opção. Escolhi os desafios que eu achei que tinha que encarar e tinha que superar. Então, em 1946, seu pai comprou o primeiro ônibus. Para fazer que transporte? Ele não sabia. Alguém disse para ele, compre um ônibus, ele comprou. O meu pai tinha essa característica. Ele não teve educação formal. Aprendeu com um amigo a ler e escrever. Super controlado. Nós temos os livros de registro diário dele. Tudo que ele comprava e registrava. Ele era organizado. Mas ele trabalhava com algumas coisas importantes. Ele tinha informação. Ele ia ao encontro das pessoas que sabiam. Todas as informações. O que estava acontecendo. De sábado, ele ia para o comércio, o centro de Colatina, e conversar e entender o que estava acontecendo. Então, ele usava a informação. Ele era um visionário? Era. Sem saber, talvez, mas sim. Ele... Era um pai amigo, Wagner? Muito. Um amante, um pai carinhoso, abraçado. Ética e honestidade para ele eram valores intransponíveis. A amizade, ele passava a seriedade. Era um cara que gostava das pessoas, prestava serviço à comunidade, aplicando direção, cortando cabelo da comunidade, dos entornos que iam lá para casa. Então, ele tinha essa questão da fé, dos valores, da família, da união, da vida, da comunidade, do respeito. E inovador. Ele, na época, tomou ações, ele e outros vizinhos, de levar a rede elétrica por conta dele. Levar a telefonia para a região. Tudo foi coisa que ele fez com mais dois vizinhos, né? E para desenvolver a região e para dar conforto à família. Aí alguém disse, compra um ônibus e ele vai e compra. Ele comprou. Ele comprou o ônibus. Aí um outro amigo falou, olha, lá em tal região está precisando desse ônibus. Ele levou o ônibus para onde? De Valadares até o Flotone. De Valadares até o Flotone. Ou seja, em Colatina, ele compra um ônibus e vai com esse ônibus para uma cidade que alguém disse que ali precisava ter uma linha. É, justificou para ele, esse amigo dele, um compadre dele de Colatina, que tinha um hotel. E falou, olha, está dando muito movimento nesse trecho. Está abrindo uma rodovia, você devia ir para lá. Ele deslocou para um lugar completamente diferente, mandou o filho mais velho, o Valesso, para lá, que era cobrador, não tinha idade para motorista. E ele ainda teve esse atrevimento de mandar o filho para uma região de 200 quilômetros de distância. Então, quem quisesse um negócio meio paizão ali, todo mundo perto, não teria feito isso. Então, ele tinha esse espírito. E esse maior exemplo ele me deu aos 24 anos. Esse ônibus comprou como a ônibus, em 1946? Era muito difícil o Brasil? Santa Tereza, por incrível que pareça, tinha Santa Tereza, aqui no Espírito Santo, tinha duas fábricas de ônibus. Você ouviu o que houve? Em Santa Tereza, em 1946, município aqui da região de Montaigne. Família Cessa já produzia ônibus em Santa Tereza. Já tinha ônibus. Essas fábricas existem ainda? Não, isso aí foi logo no pós-guerra e as coisas, às vezes, um pouco improvisadas, mas funcionava. Tanto é que transportava pessoas, os carros eram... Saindo um pouquinho da história, você diria que o Espírito Santo já foi mais empreendedor? Ou esse momento que estamos vivendo, essas dificuldades, crises mundiais, globalização, está fazendo com que nos reinventemos? Olha, eu diria assim que o Kapschaba é empreendedor de natureza, pela origem dele, pela sua origem europeia que veio. Ele trouxe esse espírito do empreendedorismo. Então, se você ver, se nós olharmos aí no setor de transporte, então nós temos inúmeras empresas espalhadas pelo Brasil, nascidas aqui, mas em vários outros setores nós temos. Então, eu acho que sempre nós tivemos isso na veia. E eu acho que hoje, mais ainda, só que nós temos muitos deles saindo e se espalhando pelo Brasil em atividades que deram certo aqui. Legal. Mostrando a cara e está conversando, talvez não, com certeza, um dos maiores empresários deste Estado, um homem de ação. Luiz Wagner Kiep. A gente vai fazer um intervalo pequeno agora e volta já, já, porque após o intervalo você vai saber o que é empreender e como você também pode se tornar um grande empreendedor. Voltamos já com Luiz Wagner Kiep, do Grupo Águia Branca e Espírito Santo em ação. Mostrando a cara, volta após esse pequeno intervalo para conversar com Wagner Kiep, do Grupo Águia Branca e Espírito Santo em ação. Wagner, como se faz um empreendedor? Como nasce, como sou? Luiz, você falou a história do seu pai, que até por orientação, buscava informação, buscava ouvir as pessoas e criou um negócio exatamente onde tinha falta. Mas eu lhe pergunto, seria o cara de vender geladeira no Polo Norte? Não, você tem que... o empreendedor, ele tem que ser ousado, mas ele tem que testar. As ideias dele tem que ser testadas, discutidas. Às vezes você pode até, por um acidente, você pode fazer um negócio e dar certo. Um dos maiores empresários do Nordeste, ele criou um patrimônio em cima de um erro. Qual foi? Pode falar para a gente. Ele, no pós-guerra... Para a gente repetir esse erro. Ele, no pós-guerra, o Mamed Paz Mendonça, construiu o império da rede Paz Mendonça, depois foi adquirido por outros grupos, mas ele, na época, pós-guerra, ele foi fazer uma compra de cal para um armarinho dele, para uma loja de material de construção. Ele errou e escreveu com S e faltou sal no mercado, pós-guerra. Ele foi o maior distribuidor de sal do Nordeste. Porque ele achou que estava encalhado, ele tinha para todo mundo. Então, você, às vezes, até por equívoco. Empreender significa nunca desistir? Eu diria que, hoje, nós tivemos... Hoje você tem muita informação. Na época, você... O teu planejamento do empreendedor, na década, quando começou a ser empresa, lá no nosso... Digo, logo depois, no período mesmo que eu peguei, na década de... Comecei a trabalhar na empresa, em 70. Já tinha ferramentas, mas nós ainda usávamos... Você volta um pouco antes ali. Você trabalhava pensando o seguinte. Você tinha que vencer aquele dia. Você tinha que sair. Os primeiros passos da nossa família. Sabia que de manhã tinha que levantar cedo, tinha que cumprir tua ambição e encerrar no fim do dia. Era a tua visão. Após isso, você vai usando as ferramentas, você vai desenvolvendo. Hoje você tem recurso, você tem consultoria. Não que o consultor vai resolver o seu problema, mas faz você pensar na solução. E você tem informação hoje disponível no... Como criar um grande negócio hoje? Olha... Ele pode passar essa pergunta. Não, vai inventando aí. Não tem problema. Porque onde vem, você... Não tem uma receita. Não tem receita. Você tem oportunidade. Mas existe algumas diretrizes, oportunidades. Isso aí, eu queria que você falasse. Sim, porque a gente costuma muito contar a história de sucesso. Eu sugiro que às vezes... Mas teria uma grande contribuição para a sociedade se escrevesse um livro de história de fracasso. É. Porque às vezes você, numa boa ideia, você pode dar uma sacada, dar uma acertada, mas às vezes também você pode se atropelar. Ter uma boa ideia e não saber levá-la. Tudo para dar certo e deu errado. E às vezes é um grande fracasso. Numa empresa mesmo, em vários projetos, você não acerta todos. O que é o Grupo Águia Branca hoje? Para o Espírito Santo. O grupo que emprega hoje 15 mil pessoas. Ele está presente praticamente em todo o país. Já começando a botar o pé fora do país. Estão indo para onde? Temos uma operação hoje na Argentina. Mas ele está assim, de uma forma ou de outra, de algum dos nossos negócios, ou que nós somos sócios, nós estamos presentes em todos os estados. E ele é todo gerido por executivos da família? Como é isso? É uma empresa claramente, nitidamente familiar ou é diversificada essa gestão? A cabeça é familiar. Você pega a diretoria hoje, que são os seis diretores, o presidente mais os outros cinco diretores, nós somos da família. A família seria assim, familiar puro sangue. Agora que já começa a chegar nos conselhos de administração, nos conselhos das empresas, já começa a ter um membro externo. Mas nós conseguimos mais do que isso, que conseguimos que os familiares se tornassem altamente profissionalizados. Foram capacitados para isso. Foram capacitados e veio já do berço também, toda essa convivência, ela foi na pele, né? Ela foi esfregando, foi passando. Todo mundo veio. Porque a gente tem uma coisa importante que nós temos. Sempre nós tivemos lideranças fortes e muita disciplina. E a gente faz um trabalho de conhecimento do membro da família quando jovem, para conhecer o negócio. Se é isso que ele quer, se não quer. Mas às vezes se fala assim, pô, então a empresa é gerida pela família. Não. Em 250 executivos hoje, a gente é gerente e diretores, só tem sete da família. Os outros estão ou em trainee, estão em outras funções. E assim mesmo, porque tem vocação para isso. Ou se é da família, vai ser diretor. Isso pode afundar uma empresa também? Não, não é a sua, não, não. Eu diria como orientação. Para algum empresário, ah, vou botar meu filho, vai ser o diretor de recursos humanos. Ele pode criar um problema. Não, o nosso modelo, que eu posso falar assim do nosso modelo, que ele é, se você tem aptidão para o negócio, você vai seguir carreira. E às vezes você mesmo descobre que não é isso que você quer. E nós tivemos até casos mais interessantes. Teve pessoas que tinham feito até outra profissão, que tem desenvolvido em outro negócio. Veio para a empresa para fazer um trainee, para conhecer. Se identificou e virou diretor e depois quis sair para tocar o próprio negócio. Então, a gente costuma dizer, lá na empresa não é obrigado nem proibido, é permitido. E se em determinado momento você quer sair para fazer um curso fora, se preparar, isso para nós é muito natural. Uma empresa que começou com um ônibus e alguns contos de réis. Hoje é o grupo Águia Branca. E qual é o faturamento? A empresa esse ano deve faturar 4 bilhões e 400 milhões. Empregando 15 mil pessoas. A área de atuação, transporte, de passageiros, rodoviários e aeroviários. Somos sócios, né? Aí são os sócios. Temos participação acionária numa empresa de transportes aéreos. Temos o braço hoje de revendas, caminhões de ônibus e automóveis. Trabalhamos com marcas muito boas. E tem a área de logística, que é a nossa origem, que é um negócio também, um negócio que vem crescendo e que a gente tem também um posicionamento em vários estados do Brasil. Você, além de diretor do grupo, você é presidente de um comitê que busca o desenvolvimento do Estado, Espírito Santo em Ação. Esse comitê, acredito seja isso, mas essa instituição, ela é formada por quem? E qual a função dela? Como ela contribui para o desenvolvimento do Estado? Essa ONG, a Espírito Santo em Ação, é uma ONG empresarial mantida por 35 empresas no Estado. Ela tem como propósito o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. Mas por quê? Por que que empresários, por que que eles querem isso? Porque, para você investir no Estado, é muito importante o ambiente de negócio que você tem. E o Espírito Santo conseguiu desenvolver, não só através da nossa ONG, mas das outras entidades, federações também. No Espírito Santo, hoje, nós temos um ambiente onde o público se relaciona com o privado dentro da visão do coletivo. Por que que nós procuramos exercitar e desenvolver e pregar e ter essa crença? Porque se o Estado desenvolve, os nossos negócios também se desenvolvem. Junto com isso, você tem um ambiente que você pode morar nele, você pode criar seus filhos, seus filhos podem desenvolver negócios nele. Segurança, educação, ambiente político. Fagner, a pergunta agora, nosso programa está chegando ao fim, e é mesmo para me der uma certa agonia aqui. A gente sempre fala, toda vez que um governante entra ou algum político candidato, ele fala esses três pilares, saúde, educação e segurança. Nem sempre nessa ordem, né? E, de novo, nós continuamos falando. Por que que mesmo falando, apontando que essa é a diretriz básica, as coisas não se transformam? Sempre precisamos lembrar que temos que voltar, consolidar, desenvolver e criar um atendimento de qualidade para a população na área de educação, saúde e segurança. Por que que não muda? Por que que nós já não deixamos isso, falamos em dividir os recursos do Estado, como fazem os países petrolíferos, né? E lá vai. Bom, eu acho que muda. Muda e está mudando. Só que, às vezes, a percepção, a percepção disso não é tão fácil. E depois nós estamos falando de dez anos. Vamos pensar aqui, o Brasil é muito novo. O Espírito Santo, se você olhar em gestão, é coisa muito recente. Então, nós estamos falando de momento, de momento assim, que você está saindo de uma crise que há dez anos você não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento dos empregados, aonde hoje você investe aí 16, 17% do PIB do Estado. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação. E eu diria até que foi tão rápido tudo isso, que dez anos foi tão rápido, que faltou projeto. Ninguém acreditava que você ia conseguir. Então, isso que a gente começa hoje a ter mais convicção do que nós podemos estar chegando, até então você governava para fechar o dia. Então, hoje, existe uma interface muito grande. O governo, hoje, ouve a sociedade para ajudar a construir isso. Mas os resultados são lentos. Nós temos que ter paciência com ele. Cobrar. Você que pretende ser candidato nas eleições, você ouviu de Luiz Wagner Kep que o tripé saúde, educação e segurança não é plataforma política. Tem que ser preocupação permanente de Estado e de qualquer agente político. Wagner, nós tivemos nesse governo, vamos dizer, o governo petista, o Brasil teve uma mudança, uma ascensão da classe D e E, que chegaram a um nível, um patamar melhor, econômico e social. Mas não alcançou esse mesmo nível educacional ou cultural. Então, hoje nós temos uma violência muito grande, uma falta de respeito, temos o problema das drogas. Você acha que o governo se preocupou muito com a econômica e social e deixou o educacional de lado, num modo geral? Volto a dizer, o Brasil é um país muito novo, muita coisa para fazer. Se você olhar, as políticas sociais já tinham sido começadas até no governo anterior, no governo de Fernando Henrique. o Lula, no PT, ele conseguiu dar uma, ter assim, a vontade política de implantar isso aí e deu realmente uma turbinada. Então, eu acho que, primeiro que você procurou jogar para dentro da linha, né, quer dizer, incluir uma parcela muito maior da população brasileira. Tirar da linha de miséria. Tirar da linha de miséria. Só que são muitas ações que têm que ser feitas. Então, cada um vai dando um passo. Hoje, o que nós não podemos deixar de fazer hoje é olhar realmente para essa questão da educação. E para não parecer que é só isso, empresário falando de educação, um negócio que parece assim, um pouco de demagogia, né? Mas nós acreditamos. Mas acreditamos também que nós temos que investir muito forte na infraestrutura brasileira, porque aí você vai gerar emprego, aí você vai começar a gerar oportunidade. O Brasil é um país competitivo nos padrões mundiais? O Brasil é, mas nós estamos hoje com 5,5% de desemprego só, mas nós estamos com muito desemprego baixo, muito emprego baixo, de dois salários. Isso é muito pouco para que se dê o conforto e as condições de saúde, de educação para a família brasileira. Então, o que eu vejo hoje é que tem surgido muita política, assim, muita política sociais de proteção e está pensando um pouco na política realmente de preparar as pessoas para que elas se virem, para que ela mesmo vá pescar. É o que eu queria colocar antes, fazer com que as pessoas cresçam culturalmente, educacionalmente. Se você atuar muito nessa questão só do social, só nessa política, assim, de querer dar tudo de graça para as pessoas, eu acho que você tem que dar educação e oportunidade de trabalho. Então, quando eu penso na educação, eu estou pensando também em você desenvolver o país com as oportunidades industriais que nós temos, de infraestrutura para gerar emprego e você levar o desenvolvimento para o interior, para que todo mundo não tenha que morar num local só, como tem acontecido. Quer dizer, é você pensar no desenvolvimento de uma forma regional. regional, então hoje, o 2030, ele trata de tudo isso, da inovação, do desenvolvimento regional, das questões das plataformas logísticas. Então, o 2030, e nós trabalhando nesse conceito, saí de uma reunião agora, estava discutindo exatamente isso, a ONU é pensar no Estado, mas no seu desenvolvimento homogêneo, que você possa estar com todos podendo ter oportunidade. Todas as pessoas e todos os setores. Pensamos até mais, pensamos até nos estados vizinhos, porque se nós não pensarmos nos estados vizinhos, eles são nossos potenciais clientes também, e se eles não se desenvolverem nessas regiões, nós podemos ficar, nós não pretendemos ser uma ilha de prosperidade, nós temos que ter uma região. Só atrairemos o maléfico, né? É, mostrando a cara, hoje, foi uma aula de cidadania e de empreendedorismo, com o empresário Luiz Wagner Kieppi. Wagner, para encerrar, eu queria que você mandasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Primeiro, ele não é candidato, tá? Ele não é. Ele é um empresário que está preocupado com o desenvolvimento do Espírito Santo, com o seu desenvolvimento. O que são as últimas palavras? Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no programa. Fique à vontade. Agradecer a oportunidade de estar conversando um pouco com o GOB sobre assuntos tão importantes como esse, mas dizer que se nós tivemos a oportunidade de chegar onde nós chegamos, nós temos também, e temos a oportunidade hoje, eu estou tendo, de você poder estar numa instituição e contribuir com o desenvolvimento do Estado, dentro de uma visão social e econômica, e que a gente possa ter um Estado onde você seja um melhor para todos e mais justo. Então, nós temos que, acho que se temos essa oportunidade na mão, nós temos que exercitar isso, exercer isso, e o nosso papel com a relação com o governo, com as entidades organizadas, para que a gente possa estar cobrando, sugerindo, cobrando e atuando dessa forma. Então, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer para retribuir à sociedade tudo aquilo que ela já nos deu. Então, eu acho que é a hora da gente cuidar do nosso Estado, e com isso nós estamos cuidando do Brasil, e estamos cuidando dos nossos familiares, estamos cuidando dos amigos, acho que isso que importa é querer o bem e fazer o bem para esse desenvolvimento melhor e mais justo para todo o Estado. Que ótimo, grande entrevista. Mostrando a cara hoje, ensinou para você o seguinte, se você acha que sua vida está boa, pode parar. Mexa-se e comece a pensar como ela pode ficar melhor. E aí você acorda e vai à luta. Muito obrigado, Wagner, foi um prazer. Agradeço a oportunidade.